O relator da medida provisória, deputado Leonardo Quintão, apresentou o plano de trabalho com a previsão de cinco audiências públicas que devem ser realizadas antes da apresentação do parecer preliminar. A previsão é de que até o final de setembro a comissão tenha conhecimento do parecer do relator. A medida provisória cria a Agência Nacional de Mineração, que vai substituir o atual Departamento Nacional de Produção Mineral. A nova agência terá infraestrutura para executar ações como a Política Nacional de Atividades de Mineração e a fiscalização dessas atividades. É com muita expectativa de que agora nós possamos realmente começar a discutir cada um dos assuntos em cada comissão mista das medidas provisórias de tal forma que ao final do prazo, depois de aprovada nas comissões, passado no plenário da Câmara e do Senado, possa ser sancionado pelo presidente algo que venha destravar a mineração no nosso país, que venha trazer uma compensação real aos estados e municípios mineradores.